1, 2, 3, 4... Não rir saber o que és A pouco importa o teu passado Não tens pressa Não tens nada a perder Mas não leves tempo mais A vida é um acaso Tentes entender Limita-te a viver Levamos uma vida a pensar-me o que é correto Levamos demasiado tempo Porque esquecemos o concreto Rasga-se silêncio A vontade é o começo E leva-te para tudo O tempo é perfeito 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 Tchau, tchau.